Oi pra você que tá assistindo aqui o nosso canal Cicutons, hoje a gente vai falar de um filme que tá estreando na Amazon Prime, que é um filme que muita gente tá esperando, que é a versão de Cinderela com a Camila Cabelo. Falei certo? Camila Cabelo, eu sempre erro. Não sei. Né? Sempre... é um trava-língua pra mim esse nome, então às vezes eu acabo errando sem querer. Se eu errar no decorrer do vídeo, por favor, já peço desculpas desde já. Eu sou uma pessoa disléxica, que às vezes eu tenho que falar devagar pra poder sair a palavra. Então, desculpa. O Lucas que edita os vídeos, ele sofre às vezes porque tem que cortar umas partes que não... fica bem inteligível, né? Dá-se travada. É... é terrível. Mas antes da gente falar do Cinderela, eu queria falar pra você o seguinte. Provavelmente vai ter muita gente falando, ah, mas vocês não vão fazer vídeo do filme novo da Marvel, Shang-Chi, né? Além dos Dez Anéis. A gente viu o filme. Acontece que a gente não vai fazer vídeo, porque já tem um monte de vídeo aí na internet. Então, eu acho que não precisa, né? Tem vários canais aí que estão falando, especializados em Marvel, inclusive, que estão falando aí sobre esse filme. Estão falando sobre curiosidades, estão falando sobre um monte de coisa sobre ele. Então, se você quiser saber sobre ele, se você quiser saber a nossa opinião, a gente gostou. Seriam quatro estrelas, mas não vamos gravar vídeo. Vamos falar de Cinderela, hoje aqui, que é um filme que está na Prime Video. Então, se você quiser saber a nossa opinião sobre este filme, por favor, fique com a gente. Antes de começar, eu queria pedir pra você se inscrever. Também queria pedir pra você clicar no sininho, pra receber as notificações dos vídeos novos, né? Caso você não seja inscrito, né? Caso você for inscrito, por favor, continue sendo inscrito. A gente gosta muito de saber que você está gostando dos vídeos aqui que a gente está fazendo, né? E a melhor forma de saber que você está gostando ou não é se você continua inscrito. Então, por favor, mantenha-se. E também, se possível, a gente queria pedir pra você entrar nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram. A gente está no arroba canal Ciclutonso. E se não estiver gostando, finge que está. Exatamente. Se você não estiver gostando, você põe um sorriso nesse rosto. Então, quando saiu o anúncio de que Cinderela ganharia uma nova versão com a Camila Cabello, houve muita desconfiança de parte a parte, né? Praticamente todo mundo. Sobretudo nas redes sociais. Como seria essa nova produção baseada no clássico Conto de Fadas que a Disney já adaptou duas vezes com resultados realmente muito bons, né? O desenho, né? A animação como live action são realmente muito bons. A resposta agora está no catálogo da Amazon Prime Video, que bancou essa visão da roteirista e diretora Kay Cannon, que foi responsável pela franquia Escolha Perfeita. Se você não sabe qual é essa franquia, você provavelmente deve ter visto aí na TV a cabo ou em algum lugar, porque todo mundo conhece essa franquia. Porque ela foi um dos grandes sucessos do cinema, principalmente lá nos Estados Unidos. E era uma franquia que usava música como elemento importante dentro da trama. Nessa nova versão da história da Cinderela, a gente encontra ela sonhando em ser estilista. Ela só vai no baile do Palácio do Rei Hoan, que é aqui nesse filme interpretado pelo Percy Bosner, né? O Eternos 007, porque ela quer fazer networking pra conseguir lançar a carreira. Quem nunca? O networking é importante pra todo mundo hoje em dia. Apesar do talento dela, ela não é reconhecida e nem tem meios pra se lançar sozinha. E por isso ela precisa desses contatos. Então, na verdade, é uma espécie de empoderamento da personagem, né? Porque ela não vai lá toda coitadinha e tal. Ela vai por um motivo muito específico. Por outro lado, a gente tem o Príncipe Hobbit, que é aqui interpretado pelo Nicholas Galenitsy. O seu drama, na verdade, se baseia no fato de que ele não tem nenhuma vontade em sentar no trono do seu pai e suceder ele no reino, né? E essa atitude é vista como rebeldia pelo rei. A irmã dele, por outro lado, a Gwen, que é aqui interpretada pela Tallulah, Grieve, é o extremo oposto dele. Porque ela quer muito herdar a coroa pra poder fazer mudanças na forma de gerir o reino. O que preocupa o rei porque as ideias dela são, assim, diferentes, progressistas. E essa é a premissa central, na qual também se envolve a fada madrinha, que é aqui interpretada pelo Billy Potter, que você provavelmente deve conhecer de Pose, né? Que ganhou Emmy, inclusive, um dos grandes atores de Pose. Outros coadjuvantes também orbitam essa história principal, como os problemas do rei com a rainha Beatrice, que é interpretada aqui pela Minnie Driver. E, claro, a madrasta má da Cinderela, que aqui se chama Vivian, que é o papel da Idina Menzel. Em resumo, esse filme coloca todas as mulheres no protagonismo, deixando os homens com papéis, vamos dizer assim, mais secundários. Além disso, também fazem questão de apresentar pra gente histórias de fundo pra essas mulheres. Humanizando todas essas personagens, inclusive a personagem mais maligna desse filme, que é a Vivian, né? Que é a madrasta má da Cinderela. Ela tem motivos pra ser como ela é. Então, é uma forma de humanizar e trazer essas personagens mais perto da gente. No sentido mais técnico, Cinderela é um ótimo filme. Com bons efeitos visuais, bom figurino, como não poderia deixar de ser num filme como esse, e uma direção muito segura, esse filme seria muito melhor se não fosse a escolha dos produtores em enfiar música no meio. A ideia de ter colocado esse filme como musical foi desastrosa nesse sentido. Porque toda produção se prejudica quando os personagens têm que cantar. Mesmo que os atores que interpretam sejam cantores, né? E porque eles cantam de forma aleatória. Não faz sentido dentro da narrativa. As músicas não importam dentro da narrativa. Pra um filme que se vende como musical, esse é um erro capital. A ideia de colocar músicas conhecidas como Material Girl, da Madonna, ou Somebody to Love, do Queen, né? Um dos grandes clássicos do Queen. E tantas outras que poderiam fazer o público cantar junto dentro do cinema, se fosse passado no cinema, ou em casa, por causa da Amazon Prime, é uma ideia completamente equivocada e quase coloca tudo a perder. Por incrível que pareça, salva-se apenas a música que foi co-escrita e interpretada pela Camila Cabello, que é Million to One, que provavelmente vai tocar muito em rádio. E é uma música que faz muito sentido dentro da narrativa. Faz sentido dentro do conjunto como um todo. Ela, inclusive, a Camila Cabello, ela não faz feio como atriz, apesar desse ser um papel que não exija muito dos talentos dela. Não é, por exemplo, interpretar lá, que a Lady Gaga fez no A Star Is Born, que era um personagem que era fácil, de certa forma, mas foi difícil também. Enfim, não exige muito dela. Assim como praticamente todo elenco também se sai muito bem. Menos o dispensável, James Corden, que não consegue se acertar num musical. Como a gente pode perceber, ele participou de Cats, ele fez aquele Tepron, né, do Ryan Murphy da Netflix, e nada é bom. Cinderella, portanto, é uma boa ideia que se prejudica em função daquilo que deveria ser o seu chamariz, que é a música. A música, nessa produção, nesse filme, é um tempo morto. Por causa disso, então, pra nós aqui do Canal 5 Tons, esse é um filme de três estrelas. É um filme que ele tem uma coisa de ser divertido, né, é um filme que consegue ser um filme empático, a gente consegue gostar das personagens, consegue gostar principalmente das personagens femininas, mas parece que falta alguma coisa nele, e isso é um impeditivo pra que ele seja um filme melhor avaliado. É um filme que, se não fosse um musical, seria um filme muito bom. Seria um filme quatro estrelas, ou quem sabe, até, dependendo, cinco estrelas. Mas, pela escolha musical e pela escolha do caminho narrativo que foi posto aqui pela diretora, infelizmente, o filme é apenas mediano. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, a gente agradece a sua audiência, e se você quiser deixar aqui nos comentários a sua opinião a respeito do filme ou do nosso vídeo, fique à vontade. Um abraço pra você, e a gente se vê. Um abraço pra você, e a gente se vê. Um abraço pra você, e a gente se vê. Um abraço pra você, e a gente se vê.